Muita varinha Deixa carregar, deixa carregar Não, deixa carregar muito Também se colocou grande mais aí Não, não Diminui o negócio aí A isca Pra cima Olha pra você ver, menino Ao vivo Olha Quase, rapaz, tira aí Eu filmei ao vivo aqui, viu Ao vivo, você arrancando peixe Manda um alô pro seu pai aí Que CD, rapaz? Isso é cavaco Ih, pescador Vai soltar pra vida aí? Vai ou nada? Vai, pode soltar pra vida Tchau Tchau